Salve, salve família do canal da Batana da Leste, tô aqui com a brava campeã da edição de hoje, certo? Lele, levou mais uma, veio na final da semana passada, destacou, amassou, não conseguiu levar a semana passada, essa semana, inclusive cedeu vários rounds aí pros seus adversários que tava ali, papo, e falou, não, vamos pro próximo, tá ligado? Era pra ter sido tudo de tio Lala, sem maldade, parça, você é zica. Aí, edição desafio é muito diferenciado, né, mano, você escolher o seu adversário. Queria que você falasse um pouquinho da experiência de hoje, como é que foi, os confrontos que você achou da hora, a cena da hora. Mano, eu acho muito da hora, tá ligado, essa edição desafio, porque os MCs sentem meio que afrontados, tá ligado? Tipo assim, ah, você acha que você pode me bater e pá? Hoje eu não desafiei ninguém, hoje eu não fui desafiada, eu desafiei todo mundo. Tipo, toda vez que eu nas sorteio eu desafiava alguém. Mas isso foi muito da hora, tá ligado? Porque de uns tempos eu tô treinando aí, tentando melhorar as rimas, porque por mais que eu seja muito grato à Batalha da Aldeia, a maior batalha que tem no Brasil, tá ligado? Eu quero que as pessoas entendam que o meu corre não se resume a só rimar na segunda-feira na Batalha da Aldeia. Tem vários moleques que são monstros e não tem oportunidade, porque são muitas pessoas, tá ligado, na segunda. E eles rimam em todas as batalhas de fora, a Norte, a Leste, a Zil. E aí eu tava querendo, tipo, voltar realmente a rimar com esses caras, porque eu sei que eles, puta, me desafia demais, mano. E, mano, isso foi muito da hora, tá ligado? Salve, bigode. Foi muito da hora, eu tava bem em pá com o meu desempenho, assim, eu tava falando, mano, no ano passado, tipo, mesmo que eu tenha ido bem, eu tava pensando, caralho, mano, eu não tô atingindo o que eu queria, tá ligado? E aí é por isso que esse foi um dos motivos de eu chamar de terceiro, porque se eu acho que mais da metade da plateia acha que foi terceiro, tá ligado? Tem uma visão que vai ser dividida também na internet. E eu quero ganhar por rima, tá ligado? Eu quero me provar. Eu posso ir tudo ou nada, tá ligado? Que nem foi o desafio, ia ser tudo ou nada, que não tinha ninguém no ranking. Mas, tipo, se eu perder, porque eu perdi na rima, tá ligado? E se eu ganhar, porque eu ganhei na rima. Então, por isso que eu decidi ir pro terceiro mesmo, não foi desrespeitando nenhum MC, nem nada, eu acho o Mike Zin monstro, eu acho o Dubai monstro. O Sabô é um cuzão, mas sacanagem, sacanagem. O Sabô é muito da hora, todo mundo, tá ligado? E eu acho que todos os MCs estão no mesmo patamar pra chegar aqui na final, primeira fase. Então, era isso, mano, eu queria bater de frente com o Rima, não com o nome, não com o nome. Sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho rapidão? Aqui na Leste, a gente tem a adição das minhas, tá ligado? A universidade, que é só a menina que batalha. E a Lewinsky, mano, você foi uma MC que em qualquer edição você passava no nome da Fluminense, tá ligado? Dependendo se era a edição de mina ou não, você tava batendo de frente, tá ligado? Com o nível de rima. Eu queria que você falasse da importância também, tá ligado? Das minhas rimando na edição normal e também ser convidada pra edições normais, terem a oportunidade, porque tem batalhas que fazem edições com anises confirmadas e não chamam minhas pra estar na chave, tá ligado? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tanto da coragem de botar os peitos e falar, não, vou pôr o meu nome aqui. Tanto desse lance das batalhas, não convidarem tanto em você, sempre bola, troca aqui. Mano, essa fitainha é importante quando a gente fala de cota de mina na batalha, mano, é porque, querendo ou não, somos minorias, tá ligado? Dentro do público do rap, que é a maior quantidade de homens, tá ligado? Nós somos minorias. E é a mesma coisa que, por exemplo, não há uma crítica, mas tipo, fazer uma edição, uma batalha de diversidade pra colocar as pessoas da diversidade no nacional. Se as pessoas da diversidade não conseguem batalhar numa batalha normal contra os caras que estão amassando, tá ligado? Só tem que rimar com diversidade pra conseguir uma vaga. Mesmo que eles cheguem no nacional, não vai ter um desempenho pra conseguir ter uma, tipo assim, uma boa colocação pra ganhar, tá ligado? A importância das minas estarem em todas as chaves e batalhas de rima é pra que, por mais que elas apanhem de início ou algo do tipo, elas tenham a oportunidade de sair, bater de frente, e cada vez que você apanha, você aprende mais, tá ligado? Então, não adianta a gente fazer uma edição de diversidade, colocar mina contra mina, contra mona, contra todo tipo de diversidade, tá ligado? E não incluir as minas nesse trajeto das batalhas todos os dias. O que eu sugiro, mano, é que pelo menos um sorteio tenha uma cota pra mina, mano, pra as minas conseguirem batalhar, tá ligado? Pra elas conseguirem ter essa experiência de vir aqui e sentir que o bagulho é o bang. Não interessa, mano, batalha de mina já se tornou muito clichê os comentários e a batalha também de mina pegar e falar que o cara tem um pau pequeno ou algo do tipo. E a nossa consciência não é essa, tá ligado? A gente não precisa só rimar isso pra ganhar ou falar que é mina pra ganhar. A gente vem aqui e debate com argumento, debate da forma que a gente pode, que nem eu fiz hoje, tá ligado? Não teve uma batalha que eu falei, acho que teve uma que a gente citou esse bagulho de mina, de rainha. Mas que depois tava no assunto. É, e não foi eu que coloquei, tá ligado? Então, tipo assim, mano, dê a oportunidade pras minas, porque o quanto de para-lima tem em cada periferia que vocês não assistem, barça, vocês não têm noção. Então, para de olhar só pra mina que, ó, já conseguiu, já conseguiu sua trajetória, já tá voando, já tá ali, não adianta você só elogiar essas minas e não dá incentivo, não dá espaço pras minas que tão ali de quebrada, que rimam tanto quanto as minas que tão sendo visualizadas, certo? Isso é um exemplo da Kicha, da Maria, da Lili, da Nicole. A Lili já é, né, carro-chefe, né? O bagulho é grande, mas tipo assim, de outras minas também que tá aí, ó. Se você é da quebrada, você é mina, foi desafiada, que nem o Cui, tá ligado? Na época da fronteira, que ninguém acreditava no seu corre, olha onde nós chegou, olha onde você pode chegar, olha pro topo e acredita em você, porque você é foda. Daquele jeito, cara, eu queria falar depois desse papo, papo correto. É nóis, mano. Satisfação, grande campeã, até semana que vem. Vai falar? Daquele jeito, mano. Então é isso, cara, aí tamo junto. Pou, pou, pá!